A economia internacional, a geopolítica mundial, a ideologia global, está passando agora por uma revolução similar à anterior que levou o poder à extrema-direita. Você tem um novo pensamento econômico sendo modelado, um novo pensamento da social democracia sendo modelado, à luz dos erros que foram cometidos nesses anos todos, revendo dogmas que sustentaram esse modelo de concentração de renda absurdo, disfuncional, que marcou a economia global nas últimas décadas. Eu combinei com a economista Mônica de Bolli cinco entrevistas abordando cinco dogmas da ortodoxia econômica que estão sendo revistos nos Estados Unidos e nos centros europeus também pelos novos pensadores econômicos. Esse aqui vai ser o primeiro, sobre a nova teoria monetária. Acompanhe. Bom, Mônica, o primeiro tema dessa nossa série é sobre o MMT, essa nova teoria monetária. Eu queria que você primeiro fizesse um resumo desses conceitos, para depois a gente perguntar sobre detalhamento. Tá. Bom, toda a história do MMT, na verdade, está mais visível agora, porque muitos dos economistas que participaram dessa discussão e que começaram essa discussão estão associados hoje à campanha de vários democratas, aqui para as eleições presidenciais de 2020, aqui nos Estados Unidos, e, portanto, ficou, ganhou muita visibilidade o MMT agora por conta disso. Mas, na verdade, o MMT, ou o desenvolvimento das ideias do MMT, começou lá atrás, logo depois da crise de 2008, quando o pessoal começou a se dar conta de que o que a gente achava que entendia sobre política monetária, na verdade, não era bem assim, né? Então, por exemplo, quando teve a crise de 2008, teve todo aquele esforço do FED de aumentar muito a quantidade de moeda na economia, o chamado afrouxamento quantitativo, né? Onde o FED começou a comprar títulos no mercado e, em troca, aumentar a liquidez do mercado. E muita gente achou, naquela época, que a expansão de balanço do FED, do ponto central americano, ia, pelo processo de criação monetária, pelo processo de criação de moeda, que aquilo ia acabar gerando uma inflação gigantesca em algum momento. E a gente está aí há 11 anos da crise, passados 11 anos da crise, mais de uma década, e essa tal dessa inflação não veio. E mesmo naquela época, quer dizer, ao redor de... Depois que os Estados Unidos saíram da recessão, na realidade, em 2010, que era quando o pessoal estava esperando, bom, agora vem o efeito inflacionário, o efeito inflacionário não apareceu. Então, muita gente começou a repensar a política monetária e a maneira como a política monetária funciona. Porque o que predominava, assim, entre os economistas era um pouco aquela ideia do Milton Friedman, de que moeda em excesso sempre causa inflação. E que a inflação, isso é a frase famosa, célebre dele, a inflação é sempre, em toda parte, um fenômeno monetário. Que é mais ou menos a maneira de dizer o que eu acabei de falar. E esse não surgimento da inflação pós-crise meio que desbanca completamente essa ideia, porque houve muita criação de moeda e não houve inflação. A partir daí, muita gente começou a trabalhar em maneiras diferentes de tentar entender esse problema. Então, você teve de um lado os economistas ainda muito... Vou usar a palavra em inglês, porque acho que essa palavra é difícil de ter uma boa tradução em português. Os economistas mais mainstream, na academia mais mainstream, tentaram refazer os seus modelos de tal forma a incorporar a possibilidade de moeda, criação de moeda, como o Fed vinha fazendo, e outros pontos centrais também, não gerar essa inflação. E aí surgiu um pessoal diferente, que começou a olhar e tratar a política monetária e a moeda de outra maneira. Saiu um pouco daquele arcabouço, digamos, do mainstream acadêmico e tentou começar a olhar esse problema de outra forma. E alguns deles fizeram uma coisa sobre essa nomenclatura do MMT, que é Modern Monetary Theory. Então, teoria monetária moderna. Não é ainda bem uma teoria, porque não tem um... É uma coisa que ainda está em desenvolvimento. As pessoas ainda estão trabalhando muito nisso. As pessoas que estão diretamente envolvidas com a formulação de novos modelos e novas formas de você entender a política monetária. Mas tem algumas ideias ali que são extremamente válidas e mais realistas do que as ideias que os economistas mais mainstream sempre tiveram na cabeça. Uma delas, que é a que o André destaca muito, o André Lara resende muito nas coisas que ele escreveu sobre MMT e sobre essa... essa perda da profissão em relação ao entendimento sobre a política monetária é a ideia de que você não tem como entender moeda e política monetária de uma forma separada da política fiscal. Porque, na realidade, moeda e política fiscal andam juntas. Então, isso é moeda fiduciária. Porque aí é dizer o seguinte, quando você olha para a história monetária e quando você olha o que a gente já chamou de moeda em diversos momentos do tempo, a gente sabe que houve um período não tão distante, mas não tão distante assim, em que a gente funcionava com o chamado padrão ouro. E o padrão ouro, embora no período mais recente ele funcionasse a partir de moedas fiduciárias, então, estavam todas elas atreladas ao valor do ouro, de alguma forma, e é o que os bancos centrais detinham em termos de reservas em ouro. Antes disso, lá atrás, no início do século XX, a gente, de fato, operava, e bem antes disso ainda, houve momentos na história em que o ouro, propriamente dito, foi moeda. Então, a moeda era o ouro, a moeda era a prata. Você cunhava moedas de ouro, e aquilo em si era o que você usava para transacionar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vem o papelismo, quando vem o papel moeda, os surtos inflacionários estavam ligados ao excesso de emissão ou aos fluxos cambiais, que um de um lado para o outro sem ter um referencial. Não era mais um problema de câmbio? Tem várias maneiras de você tentar entender esse problema. Voltando à ideia da moeda commodity, da moeda metálica, do ouro, o ouro tem um valor intrínseco. Então, aquela moeda, aquilo que você usava como moeda, era algo que tinha valor, que não dependia de mais nada, que não dependia de nenhum outro tipo de lastro. Aquilo em si tinha valor. Quando você sai disso e vai para o papelismo, vai para a moeda fiduciária, você precisa... A moeda fiduciária é uma nota promissória. Então, por exemplo, você tem uma nota de 10 reais. O que é essa nota de 10 reais? Essa nota de 10 reais é uma promessa que o governo fez para você de que o governo que emite aquela nota de 10 reais vai ressarcir aquela moeda de 10 reais no seu valor integral de 10 reais. Quando você começa a questionar a capacidade do governo ressarcir aquele valor, o valor real daquela nota promissória, seja esse valor real calculado na moeda local, seja ele calculado em outra moeda, que é onde entra o fato de câmbio, quando você começa a questionar se o governo vai ter essa capacidade, você naturalmente entra num processo inflacionário. porque as pessoas começam a querer se livrar dessa moeda. Então, esse processo em si, essa quebra de confiança, digamos, quanto a moeda é fiduciária, ela naturalmente já gera a inflação. Seja porque você está atrelando a ideia de valor da moeda à outra moeda, ou seja, ao câmbio, seja porque você está atrelando a moeda local e você não acredita que o governo vai ser capaz realmente de te entregar o valor em termos dos bens que os 10 reais conseguiam comprar mais à frente. Daí a gente entra no ponto central do André, que ele fala dessa capacidade de criar moeda. Então, você não ficaria tão atrelado, digamos. Quais são os limites? Ele coloca os limites muito mais em relação ao nível de atividade econômica, aquecimento. Quais são os limites, então, da criação da moeda? Se ele diz que se você tem uma taxa de juros inferior ao crescimento do PIB, a dívida, a solvência está garantida. É, se a taxa de juros... Aí, bom, relacionando as duas coisas, né? Se a moeda é uma nota promissória e quem garante o valor da moeda é o governo, então o lastro da moeda fiduciária inevitavelmente é o governo, é a política fiscal, é o tesouro. Isso daí já traz um limite. Quer dizer o seguinte, se a política fiscal está muito descontrolada, se você está num processo de criação de déficits muito elevados e dívidas muito elevadas, isso pode, em determinadas circunstâncias, levar a essa quebra de confiança que gera um processo inflacionário. Mas há circunstâncias onde, mesmo que a dívida seja relativamente alta, isso acaba não acontecendo, que aí é o ponto que você acabou de falar. Quando a taxa de juros real da economia é menor do que a taxa de crescimento da economia, a razão dívida PIB, ainda que ela seja alta, a razão dívida PIB se mantém, dado um dado nível de déficit fiscal constante, a razão dívida PIB se mantém mais ou menos estável. Ela vai crescer um pouco, mas ela vai se manter mais ou menos estável. Por causa disso, a quebra de confiança não necessariamente vai acontecer. Então, essa é a sacada. Mas daí eu entro num dos dogmas aqui, que vigorou durante todos os anos 90 e 2000, que é a taxa de juros de equilíbrio. Que eles se definiam a taxa de juros de equilíbrio, segundo o qual ela seria neutra em relação à inflação, mas que invariavelmente era muito acima do crescimento do PIB. Hoje, esse conceito da taxa de juros de equilíbrio está sendo revisto ou como é que é? O problema do conceito da taxa de juros de equilíbrio é mais ou menos o mesmo problema do conceito do PIB potencial. São abstrações. Então, para nós, economistas, quando você está tentando imaginar assim, o que eu posso ou não posso fazer na política monetária e tal, essas coisas ajudam você a mais ou menos ter uma ideia de onde estão os seus limites. Mas você não pode nunca levar a taxa de juros de equilíbrio ou PIB potencial ao pé da letra, porque são coisas que você não observa na prática. Você tem maneiras de medir, mas essas maneiras são muito imperfeitas. São demasiado imperfeitas. Portanto, a questão da taxa de juros de equilíbrio, a taxa, em particular, a taxa de juros de equilíbrio, ela tem esse problema. Quer dizer, você pode tentar mensurá-la, mas você vai sempre estar mensurando a taxa de juros de equilíbrio com uma margem de erro enorme. Então, você pode errar muito no que você está imaginando. Entendeu? Então, falando em uma taxa de juros de equilíbrio pontual e dizer assim, ela é 8,5%, ou ela é 9%, ou ela é 7,5%, você está correndo um risco grande dela ser ou muito maior do que isso ou muito menor do que isso. Sempre. Mas é o seguinte, quando você tem os juros próximos de zero e não provoca inflação nenhuma, de certo modo, todo o conceito de taxa de juros de equilíbrio, os modelos que eram trabalhados, foi por vinagre. É, porque, de fato, o que começa a acontecer é que tudo o que você achava, que você sabia sobre essas variáveis estruturais da economia que você não observa, como taxa de juros de equilíbrio, como PIB potencial, como taxa natural de desemprego, todos esses conceitos estão interrelacionados, todas essas variáveis que você achava que sabia mais ou menos em que patamar elas estavam, você chega à conclusão que, poxa, na realidade você não sabe não. E como as maneiras de mensurar são muito imperfeitas, fica muito difícil você fazer política econômica a partir disso, entendeu? Daí eu queria fazer um questionamento no método científico do economista. O físico, a física, mesmo as ciências sociais aí, você tem momentos de cultura. Então vamos pegar o seguinte, eu tenho aqui uma ascensão do pessoal da classe D que vem para a classe C. Quando ele passa para a classe C, ele passa a ser um outro personagem. Você não pode mais medir o que ele pensa pelo que ele era antes. No caso da física, a física é muito clara nisso. Se eu tenho uma mudança aqui, uma molécula, uma partícula aqui, eu tenho outro corpo totalmente distinto. A economia, pelo que eu vi, na minha experiência nesse período, ela sempre trabalha coisas progressivas. Então quando vem momentos de ruptura, ela não tem a menor noção sobre... Daí vem a teoria do caos aí, que no fundo é a incapacidade do economista de prever isso. Com esse negócio das grandes bases de dados, com o Piketty, que você foi a grande tradutora aqui, isso aqui está sendo revisto, essa maneira da economia pensar? Está, está sim. Você tem razão. Até um certo ponto, os economistas sempre trabalharam com... Mesmo sabendo que as coisas na economia não são lineares, como você acabou de dizer, e que, na verdade, você tem que entender a economia como uma rede super complexa de transações e interconexões entre a gente, a forma como a gente sempre trabalhou com os modelos econômicos sempre foi uma simplificação dessa realidade para você conseguir elaborar teorias, porque senão isso fica muito complicado. principalmente mais algumas décadas no passado em que a gente não dispunha dos instrumentos tecnológicos que a gente dispõe hoje e que a gente, na verdade, pode até simular no computador. Hoje, você pode simular uma economia, uma rede complexa e tal, não sei o quê. Coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então, por conta disso, muitos modelos econômicos que se tornaram mainstream eram simplificações muito grandes da realidade e tudo era meio linear. Caso a economia... Como a gente acabou se valendo muito desses modelos lineares, isso está mudando. As pessoas estão cada vez mais se desviando disso e tentando trabalhar de outras maneiras. Mas a linearidade, ela impõe necessariamente uma condição de continuidade. Você não tem essas quebras, você não tem espaço para essas quebras estruturais. Por isso que os modelos tradicionais econômicos têm muita dificuldade em lidar com crises financeiras, porque são rupturas as crises sempre. Mas isso está mudando. Isso está mudando em dois sentidos. Primeiro, a economia está se tornando muito mais empírica do que simplesmente modelagem teórica. É isso. O que é uma excelente coisa. Porque aí você faz tudo com base no que os dados te dizem, não do que você imagina que a realidade é. E o que você mencionou a respeito de acesso a dados, bebeira e tal, não sei o quê, exatamente um pouco nesse caminho que esse lado mais empírico da economia está indo. Então, hoje, por exemplo, quando você vai fazer qualquer estudo até sobre relações macroeconômicas, você consegue se valer muito mais de dados esmiuçados. Então, por exemplo, em vez de você usar dados agregados para a indústria, você usa os dados que existem, os microdados das indústrias. Então, você olha para os dados das empresas individualmente, por exemplo. Só para dar um exemplo de como a pesquisa empírica é feita hoje. Então, a pesquisa empírica está mudando. Além da pesquisa empírica estar mudando, como a gente hoje tem uma capacidade tecnológica muito maior, e a gente tem programas que permitem, programas de computador, que permitem métodos de modelagem muito mais sofisticados do que os que a gente dispunha antes, tem muita pesquisa sendo feita para entender exatamente a economia dessa forma, como uma rede de transações complexas que interagem e se interconectam, e como que você consegue, então, a partir desses modelos, entender os efeitos de certas coisas, inclusive de políticas, de política fiscal, de política monetária e tal. Então, tudo isso está em transformação. Tudo isso está em processo de transformação. Puxa, mas eu vou te falar o que a gente levava de pancada quando tentava ver os efeitos das políticas econômicas na cabeça do empresário, da microeconomia, que era justamente acusada. Isso é leigo, isso aí não tem base científica. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Dentro do que o André tem levantado, quais são os pontos de vulnerabilidade, digamos, nessa candidata à teoria que você mencionou no começo? O maior ponto de vulnerabilidade, eu acho, é que ela, como ela é uma teoria que está muito calcada na realidade norte-americana, está muito calcada aqui nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos são, por definição, o emissor da moeda internacional, o dólar. O dólar é usado para tudo. O dólar é usado no comércio internacional, o dólar é usado como moeda de reserva pelos bancos centrais, faz parte das reservas internacionais dos bancos centrais, o dólar é usado como mecanismo de poupança, os ativos americanos, como as notas do Tesouro, são ativos que são extremamente seguros, ou que são vistos como extremamente seguros, e, portanto, muitos investidores investem nesses títulos. Então, o dólar, por ser uma moeda internacional, uma moeda de reserva internacional, ele tem um status completamente diferente de outras moedas, que permite aos Estados Unidos não terem certas restrições que outros países teriam. Então, por exemplo, se a gente for imaginar o que a MMT diz a respeito da existência de uma moeda fiduciária, de um banco central que é capaz de emití-la, é que se você tem um banco central que é capaz de sempre emitir moeda, você nunca vai ter nenhum problema, porque toda vez que você tiver algum problema de financiamento, você resolve emitindo mais moeda. Isso é válido para os Estados Unidos, mas isso não é necessariamente válido para um país como o Brasil, por exemplo, onde a gente já viu, aliás, o teste dessa hipótese da supererrada, lá atrás, nos anos 80, quando a gente fazia isso, e resultou na quebra de confiança que levou à hiperinflação e tal. Então, o limite da MMT, eu acho, está em acreditar demais que o simples fato de você ter um banco central que é capaz de emitir a moeda do país resolve todos os problemas e você não tem que se preocupar tanto assim com a política fiscal. Eu acho que isso pode ser verdade para os Estados Unidos hoje, mas não é necessariamente verdade para outros países. Agora, uma política monetária, digamos, com uma taxa de juros decente aí, ela convive com o livre fluxo de capitais, com os riscos de fuga de recursos. Esse livre fluxo de capitais do jeito que tem hoje, ele é compatível com qualquer forma de política monetária ou fiscal ou autônoma? Depende do país que você é, né? Não, no Brasil. Porque, por exemplo, se você é argentina, não. Porque se você é argentina, você é um país que tem duas moedas, na verdade. Você adota o dólar e você adota o peso. A Argentina é uma economia super dolarizada. Então, o que acontece? Quando você tem um movimento muito forte, seja por qualquer motivo, como começou a crise na Argentina? A crise na Argentina começou não necessariamente com uma descrença, isso lá atrás, né? Não necessariamente com essa última. Não necessariamente com uma descrença na capacidade do Macri de fazer as reformas que ele estava dizendo que ia fazer, mas porque, num determinado momento, todo mundo achou que os Estados Unidos ia subir juros mais rápido do que eu estava dizendo, e aí houve um desmonte das posições dos investidores, dos investimentos em mercados emergentes. Então, todo mundo saiu de moeda emergente. Quando o pessoal saiu do peso, como a Argentina é muito dolarizada, a Argentina começou a perder reserva loucamente. E aí aquilo expôs as vulnerabilidades latentes que a economia argentina ainda tinha que o Macri não tinha sido capaz de resolver. Aí dali, bom, são favas contadas, né? A gente já sabe a partir dali o que aconteceu. Então, isso é verdade para esse contexto, por exemplo. Para um país como o Brasil, já é um pouco diferente. É claro que se você tiver um movimento muito abrupto de fuga de capitais, por exemplo, do país, por alguma razão qualquer, isso daí tem implicações. Você vai gerar uma desvalorização forte do câmbio. Essa desvalorização forte do câmbio pode até quebrar empresas, né? Dependendo da exposição das empresas ao câmbio. Pode gerar uma série de problemas. O papel do Banco Central nessas horas é exatamente tentar atenuar. esses problemas e ele tem alguma capacidade de fazer isso. Ele não tem capacidade plena de fazer isso. Então, é dizer o seguinte. Há momentos em que fluxos de capital, quando a intensidade de saída ou mesmo a intensidade de entrada, como a gente viu depois da crise, passados alguns anos, que começou a entrar dinheiro demais externo no Brasil e que isso começou a gerar o contrário, começou a gerar uma apreciação do câmbio, e isso daí começou a ser um problema para a economia brasileira, porque a gente começou, os nossos produtos com a taxa de câmbio mais apreciada, começaram a ficar sem competitividade externa nenhuma. Quando isso aconteceu, a chamada época da Guerra Campeão do Mântega e tal, não sou muita Guerra Campeão, mas esse é o troço. Mas naquela altura, o que estava acontecendo? Você tinha essa entrada de recursos, isso estava trazendo problemas, não só para o Brasil, mas para outras economias emergentes que estavam sofrendo a mesma coisa. O que o pessoal começou a fazer? O pessoal começou a colocar controle de capital. Então, e até ali, e isso ali ao redor de 2012, mais ou menos nessa época, até aquele momento, controle de capital era um negócio meio heterodoxo, era uma coisa que o FMI, por exemplo, não gostava. Havia uma certa reticência à adoção de controle de capital. Mas como aquilo foi necessário fazer naquele momento, e vários gestores de política econômica em vários países emergentes fizeram, a experiência que saiu daquilo, que foi a de realmente dar uma atenuada na apreciação cambial, dar uma melhorada na competitividade dos países, e aliviar um pouco aqueles efeitos daqueles fluxos muito intensos de capital que estavam chegando para os nossos países, O Fundo mudou de ideia. O Fundo Monetário Internacional reviu todas as suas posições a respeito de controle de capital. E o controle de capital passou a ser uma coisa aceita, passou a ser um instrumento de política econômica aceito em momentos onde você pode estar tendo um estresse excessivo ou de saída ou de entrada, por exemplo. Deixa eu perguntar um pouquinho. Essa nova teoria monetária, na campanha eleitoral americana, ela significa, digamos, um ressurgimento, mesmo no entrando completo, de um pensamento alternativo a essa ortodoxia aliada à ultradireita que tomou conta da política americana? Ah, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Porque ela vem em conjunto com essa ideia que está cada vez mais entranhada no campo democrata, e como teve os debates aí nos últimos dois dias, deu para ver isso bem, do que que deve ser, de qual é o papel que deve ter o Estado aqui nos Estados Unidos. Porque a gente sabe, por exemplo, que olhando os países maduros, com as economias avançadas, os Estados Unidos são o único país que não tem, de fato, uma rede de proteção social. Não tem. Aqui não existe isso. Então, é meio que cada um, o mundo de cada um por si. E tanto assim, que você, por exemplo, o sistema de saúde é inteiramente privado. O que significa que, agora, que o Obamacare foi severamente prejudicado pelas ações do Trump, isso daí significa que tem muita gente que não tem condições de pagar um plano de saúde. E se você não tem condições de pagar um plano de saúde, você está meio ferrado aqui nesse país. Porque qualquer tratamentozinho, bobo que seja, você paga um absurdo. Vou te dar um exemplo, assim, só, anedótico, mas só de ilustração. A minha sogra, quando esteve aqui no ano passado, ela teve, quem sabe, ela tem todo ano, mas quando ela esteve aqui no ano passado, ela teve um, ela fez seguro viagem, aquelas coisas, mas ela teve um abscesso no dedo. E aquilo estava muito dolorido e tal, não sei o quê, e aí a gente levou, a gente levou ela na emergência, no hospital, perto da nossa casa e tal. A gente achou que o plano do Brasil fosse cobrir as despesas, o plano do Brasil não cobriu. O negócio dela era muito simples, foi resolvido, assim, em menos de 10 minutos, tá? A conta foram 800 dólares. Quanto negócio, quando entram esses cálculos de renda, esse custo que o americano tem, que o europeu não tem, é computado na definição, na definição de desigualdade. Não é computado? Não é. Que coisa. Não é. No conto de desigualdade de renda, tu por, o que que entra? Entra o que você consegue ter de dados a partir dessas pesquisas de domicílio, como a gente tem no Brasil, a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Então, entra os salários que as pessoas recebem, outras rendas que elas podem vir a receber, eventualmente, se elas têm alguma ação, rendimentos disso, ganhos de capital, coisas assim. E, no caso, como você mencionou o Piketty, a grande inovação do Piketty e dos colaboradores dele foi complementar essas estatísticas, porque essas estatísticas não captam o pessoal que está lá no topo da pirâmide, porque o pessoal que está no topo da pirâmide não vive de salário. o pessoal que está no topo da pirâmide vive de outras rendas, vive de dividendos, vive de ganhos de capital, de outros tipos de ganho de capital e tal. Então, o que o Piketty fez foi exatamente incorporar, a partir dos dados de imposto de renda, a renda desse topo da pirâmide, para que, então, se tenha uma noção da distensão que existe entre os assalariados e, potencialmente, a classe média, a classe média mais vulnerável os mais pobres e os mais ricos. E, ao fazer isso, o que se viu com muita clareza e no livro que ele escreveu e na base de dados que ele e os colaboradores dele fizeram, que se vê com muita clareza, é que esses dados são super importantes porque, às vezes, você acha que, a partir só dessas pesquisas de domicílio, a desigualdade está caindo, quando, na realidade, ela pode estar subindo porque você não está enxergando quem está lá em cima e a renda de quem está lá em cima pode estar subindo muito mais rápido do que a renda de quem está aqui embaixo. Eu tive, anos atrás, uma discussão pesada com um desses economistas, tem um cara interessante dessa área de distribuição de renda, que ele analisava, ele mostrava que no governo Fernando Henrique teve um aumento da renda monetária. E o que aconteceu foi o seguinte, você tinha a mãe em casa, sem querer dar uma de patriarcal aqui, ela tinha uma importância na formação do filho, na educação do filho, e tudo, ela é obrigada a sair para trabalhar na rua e ela tem uma despesa adicional para conseguir segurar a criançada. Ele pegava só a renda monetária também, ou seja, a estatística ainda é muito, agora com mais dados, é muito pobre para tentar expressar essas diferenças todas. É, e nesse sentido tem muita, quem trabalha mais nessa área de desigualdade e tal, e isso está na discussão de política pública evidentemente, olha exatamente para isso, porque por exemplo, aqui nos Estados Unidos, essa ausência dessa rede de proteção social faz com que os custos de saúde, creches para filhos, por exemplo, ou outros tipos de cuidado com as crianças se a mãe tem que trabalhar ou se a mãe quer trabalhar e diversas outras coisas, esses gastos evidentemente, eles têm um peso muito maior na renda de quem recebe menos do que na renda de quem recebe mais. Então, essas coisas aí, a falta dessa rede de proteção social evidentemente aumenta a desigualdade. Você quer ver um ponto que eu sempre fui crítico aqui em relação aos economistas aqui, a não análise das chamadas externalidades. Uma vez saiu um estudo do IBGE em cima do PNAD mostrando que 55% das famílias que tinham aposentado ou pensionista, eles eram o arrimo de família. Ou seja, você tem impacto direto aí na educação das crianças, você tem impacto direto na saúde, de redução de gastos de saúde, que eles têm, ele garante o mínimo de receita, na segurança pública, porque não expõe a criançada ao crime organizado. A mesma coisa com os dados do BNDES também. Quando vão analisar os dados do BNDES, você tem geração de emprego daqueles investimentos, você tem geração de impostos, pagamento de impostos de todos aqueles empreendimentos. Então, digamos, você acha que agora com esses big dates aí vai ser possível sofisticar um pouco mais essas estatísticas? Olha, a gente até no Brasil tem estatísticas super sofisticadas até. A gente tem muitos dados, o IBGE tem um trabalho fantástico, realmente fantástico de microdados, de bases de microdados. A nossa base de microdados está entre as melhores do mundo, na verdade, a gente tem muita coisa. O BNDES, desde 2015, disponibiliza todos os seus dados ali, está tudo ali para quem quiser ver. Então, essa história de caixa preta que o Bolsonaro inventou, não tem caixa preta nenhuma, está tudo lá, é só entrar no site do BNDES que você vê. Mas, eu acho que a dificuldade ainda, e está grande a dificuldade agora, por causa do que está acontecendo no país, a dificuldade ainda é fazer com que algumas pessoas, tem muitas pessoas que obviamente trabalham com esses dados e trabalham muito bem com esses dados, mas é fazer as pessoas entenderem que hoje a gente não pode mais, a gente tem que sair dessa caixinha de achar que tudo se resume a como você está fazendo a política fiscal e como você está fazendo a política monetária. Tá. Não é só isso. Não é só isso. as coisas não podem se resumir só a isso, porque se as coisas se resumem só a isso, você está deixando de lado uma porção de outras coisas que são extremamente relevantes para você entender a macroeconomia e que são fundamentais, entendeu? Porque tem inclusive implicações na sua própria capacidade de fazer política fiscal e política monetária. Então, por exemplo, se você vai ignorar a desigualdade em todos os seus aspectos, e ela tem vários, como a gente detalhou aqui, não é só renda, uma porção de outras coisas também, se você vai ignorar a desigualdade, você vai deixar de lado um aspecto da sua economia que eventualmente vai voltar para te morder no calcanhar. Por quê? Porque você vai gerar um grau de tensão social no país que em algum momento vai inviabilizar qualquer esforço de reforma que você queira fazer. É isso.